Bom dia a todos, mais uma vez desejo nosso é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de um modo abundante esteja sendo derramado sobre a sua vida. Quero chamar as nossas crianças aqui a frente para podermos orar com elas neste momento que a graça e a paz do nosso Senhor e a paz do nosso Senhor e a paz do nosso Senhor Vamos orar? Deus, nós te somos gratos pela oportunidade de juntos estarmos na tua casa te cultuando. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos cooperadores da tua obra neste mundo devolvendo um pouco dos recursos, dos muitos recursos que o Senhor tem nos dado, seja através dos dízimos, das ofertas, da dedicação, dos talentos, dos dons. Te louvamos a Deus porque se alguma coisa há a te ofertar é porque do Senhor recebemos. Nós somos gratos porque tu és o Pai das luzes e de onde vem todo o dom perfeito e toda a boa dádiva. E por isso nós em adoração e louvor a ti dedicamos tudo aquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos para que seja de fato santificado e usado para a glória do Senhor. Queremos colocar, Senhor, diante de ti a vida das nossas crianças e pedir que o Senhor continue abençoando-as de um modo todo especial, enchendo estas vidas, Senhor, da tua presença levantando, Senhor, desta geração a geração de verdadeiros adoradores gente apaixonada, gente que ama Jesus acima de todas as coisas que seja de fato um forte e poderoso exército a proclamar Jesus mundo afora que destes que a questão vida, Senhor, seja levantada para continuar, ó Pai a proclamar que Jesus continua sendo a única esperança e que eles sejam de fato servos e servas do Senhor fiéis, comprometidos com aquilo que é o chamado de Deus para aqueles que são teus filhos, sermos verdadeiros discípulos de Jesus na face da terra ó Deus, te suplicamos por aqueles que estarão ministrando a tua palavra a eles sejam poderosamente usados por ti seja, Senhor, um canal da tua bênção sobre estas vidas que a palavra transmitida hoje jamais venha a sair do coração deles seja isso no berçário, seja isso nos juniores seja isso em qualquer faixa etária que esta palavra encontre abrigo o Senhor para todos sempre Deus, nós clamamos a ti e te suplicamos que nesse momento de proclamação do teu evangelho mais uma vez o Senhor esteja nos dirigir e nos orientar e nos abençoar em todas as coisas no nome de Jesus Amém Nós estamos na nossa terceira semana da campanha 40 dias de amor e o desejo nosso é não apenas vivermos 40 dias de amor mas experimentarmos crescer no conhecimento daquilo que é o ensino de Jesus sobre o amor nós já falamos na primeira semana sobre a necessidade de vivermos a partir deste mandamento falamos depois sobre a importância dele como algo essencial para a vida não é uma escolha, é uma necessidade nós precisamos desse amor e hoje nós estamos com a oportunidade de falar um pouco sobre este amor a partir das palavras o amor também deve ser vivido, experimentado e praticado através das palavras eu quero convidar a Giovana a vir aqui a frente e ela vai estar recitando ou lendo um poema dentro daquilo que a gente já escutou cantado eu queria que você prestasse atenção agora falado a paz do Senhor antes eu gostaria de compartilhar que essa semana eu conversando com Deus em casa e pensando exatamente nesse tema, né, sobre amor falando, pai, porque a gente ama tantas pessoas e elas não nos amam nos perseguem até quando eu vou amar e não ser correspondida por algumas pessoas que a gente dedica tanto a nossa vida, o nosso tempo a nossa compreensão e o Senhor me falou, minha filha você veio para amar a sua missão é amar independente da resposta ser amada por alguém é uma consequência mas essa consequência ela vai depender da decisão e a disposição do outro te amar então que a gente ame realmente uns aos outros porque esse é o mandamento de Deus o amor 1 Coríntios 13 ainda que dos homens a língua eu falasse que dos anjos o idioma angélico escutasse e até pudesse com as miríades conversar de que me adiantaria os torneios literários se as belas palavras desses versos temerários não ousassem forte na conjugação do amar se os homens todos me levassem a sério das profecias findas conhecesse o mistério de que me valeria tal grande sapiência se nos lábios o canto do amor não vibrar estas cordas bambas que aprenderam a amar matariam a emoção em nome da ciência em mim toda ação seria mero ativismo barulho sem música dos sinos que dobram se o amor não tangesse minha vida e oração pois no tempo de Deus do amor o batismo não é como dos homens em que os sinos repicam no tempo de Deus palpita o som do coração ainda que tivesse toda a fé em mim reunida de tal maneira que transportasse os montes de maneira intensa jorrando como as fontes ainda assim na plena razão da minha vida não sendo fé no fogo do amor forjada mas fria como zero na soma do amor nada ela seria se estivesse disposto ao meu maior sacrifício de morte cruel em vorazes chamas de fogueira ou mesmo abrisse mão do que é grande vício na terra juntar tesouros sem eira nem beira mesmo a morte sacrificial e fortuna dada a pobres na ausência de amor não seriam atos nobres que devo então fazer se quiser dar amor se quiser expressar algo bom através de mim devo primeiro descobrir que ele é sofredor o amor é benigno não é invejoso ou algo assim ele não é egoísta indecente e não se irrita o amor é justo verdadeiro e de nada suspeita mas que amor é esse assim tem-se exigente será que há no mundo alguém que possa vivê-lo? esse amor é de anjos e não tem cara de gente? de um amor que tudo sofre como pode se desvê-lo e ainda tudo crê e tudo espera e tudo suporta encontrar-se em seres que se achem vida torta o amor nunca falha e onde ele se faz presente havendo alguma profecia de pronto se aniquilará e havendo qualquer glossolalia logo, logo cessará também havendo ciência em breve se fará ausente porque conhecendo em parte com a ciência abalada e em parte profetizando a tudo o amor mudará mas espero o grande dia da chegada do perfeito quando todas as incompletudes serão exterminadas e o tempo de menino será a coisa só do passado verei Deus face a face e se quebrará o espelho para ser reconhecido entre as emoções continuadas fé, esperança e amor este meu maior legado Deus os abençoe amém obrigado eu quero ler um texto da palavra de Deus encontra-se no capítulo de número 6 do evangelho segundo escreveu Lucas espero que haja possibilidade de você estar acompanhando tanto no seu esboço que está aí no seu boletim quanto na projeção e que se você tem bíblia trouxe não deixe de abrir também a sua bíblia eu quero ler o verso de número 45 mas eu queria que você estivesse olhando para toda a unidade que compõe esse tema essa unidade da bíblia fala acerca do sermão da montanha ou como alguns costumam dizer já em Lucas não é o sermão da montanha mas o sermão da planície porque em Mateus Jesus sobe em Lucas Jesus desce então seria o sermão da planície e aí ele fala nesse texto a partir do verso número 27 e eu queria convidá-los a estarem com suas bíblias abertas para que a gente possa entender todo o contexto da passagem para entendermos um pouco sobre essa realidade do amor fala-nos o seguinte o verso de número 45 o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mal tira coisas más do mal que está em seu coração porque a sua boca fala do que está cheio o coração que o senhor mais uma vez nos capacite a entendermos a sua palavra lida amém queridos eu quero dizer para você acerca da importância que há na palavra quando ela está cheia de amor e quando vem do coração e esse texto é dito por Jesus quando ele expressa uma das mais belas regras de amor daquilo que é o seu sermão sobre amor na chamada regra áurea a regra do amor e essa unidade fala exatamente sobre aquilo que a nova expressão do amor no cristianismo de um amor que até então era completamente desconhecido tanto para os judeus quanto para os gregos não havia essa ideia de amor que Jesus traz e apresenta neste momento e como é bom a gente escutar sobre o amor a gente ouviu música sobre amor nós ouvimos poesia sobre amor como alegra o nosso coração palavras de amor palavras com amor como é bom a gente ouvir coisas agradáveis e muito mais quando estas coisas que são agradáveis são ditas por pessoas que nós amamos ou que nos amam como isso impacta poderosamente a nossa vida mas é importante nós termos conosco algumas questões primeira delas quando a gente fala sobre este aspecto quando a gente lida com isso é preciso que nós tenhamos pelo menos três cuidados primeiro deles é olharmos para a importância olharmos para a importância das palavras de amor e entendermos que elas não podem limitar o amor a palavra ou a palavras é importante nós sabermos que é é importante nós falarmos palavras de amor é fundamental nós sabermos disso mas é importante sabermos que o amor não pode se limitar a palavras é preciso que haja atitude quando vivemos a experiência do amor cristão segundo lugar o fato de que o amor requererá sempre atitudes não pode nos levar a pensar que as palavras de amor são desnecessárias algumas vezes nós achamos que é importante agir com amor mas é fundamental nós falarmos com amor e falarmos sobre amor é muito bom a gente fazer ou viver a prática do amor mas isso não pode excluir aquilo que é a linguagem do amor através das palavras há um autor chamado Gert Chapman ele fala sobre as cinco linguagens do amor e a primeira linguagem que ele fala acerca do amor é exatamente a palavra palavras bondosas palavras de afirmação palavras de agradecimento são formas de mostrar amor de comunicar o amor de demonstrar o amor então é importante que nós saibamos que os atos são necessários mas as palavras também são necessárias não podem ser esquecidas terceiro lugar é bom sabermos que o fato de termos expressões amorosas não significa dizer que haja realmente amor nessas expressões nem toda novela mexicana de fato transmite amor nem toda expressão melodiosa tem por trás dessas expressões um coração cheio de amor o que Jesus está dizendo com isso é que muito mais do que falarmos amorosamente é preciso que tenhamos um coração cheio de amor que haja em nós um bom tesouro para que este coração cheio de amor esteja transmitindo amor verdadeiro com as nossas palavras e aí eu gostaria de convidá-los a pensar um pouco sobre o texto sobre a passagem que nós estamos meditando nesse momento e aí eu queria dizer para você o seguinte nós estamos em uma unidade das escrituras começa no verso número 27 e ali Jesus começa a mostrar a diferença do amor que era vivido até então pelos judeus e pelos gregos aquilo que era a compreensão que você deveria amar a quem amava você que você deveria ser amoroso com seus familiares que hoje parece uma coisa tão distante de nós ser amoroso com um familiar mas ele dizia olha essa era a prática comum chega Jesus e diz não o amor que eu espero de vocês o amor chamado amor ágape é o amor que é capaz de amar os inimigos não é apenas o amor que é capaz de amar aqueles que são amáveis não é um amor apenas com aqueles que são considerados por nós importantes pessoas que nós queremos ter ao nosso lado mas o amor de Deus é o amor que abrange até aqueles que não merecem ser amados e aí ele começa a trabalhar a ideia de que o amor que ele fala o amor cristão não é uma coisa negativa é uma coisa positiva porque dentro daquilo que é a prática do conhecimento humano existia a seguinte regra aquilo que você não quer que os outros lhe façam você não deve fazer se você for para o judaísmo e procurar por exemplo em Rileu que é um dos grandes mestres do judaísmo até nos dias de hoje um dos grandes teóricos e teólogos daquilo que é a fé judaica Rileu vai dizer o seguinte não faça aos outros o que é odioso esta é toda a lei e todo o resto são explanações com explicações acerca desta verdade se você for para os gregos por exemplo nós vemos Filo o grande judeu de Alexandria ele diz não faça a outro que você odeia sofrer e Sócrates que era um orador grego diz não faça a outros aquelas coisas que eles angam quando as sofre as mãos de outros os estoicos tinham como uma de suas regras básicas o seguinte não faça a outros o que não quer que façam a você Confúcio dizia existe alguma palavra que possa servir como regra para ser praticada a vida inteira respondeu ele mesmo não poderia ser a palavra reciprocidade não faça a outros o que não deseja que façam a ti todas estas formas que nós estamos falando tudo isso que está sendo dito aqui está dentro daquilo que é a linguagem negativa o cristianismo não diz que nós não devemos fazer aquilo que nós queremos que os outros nos façam não nos façam o cristianismo diz faça aos outros o cristianismo não parte do não fazer o cristianismo parte do fazer faça aos outros a atitude nossa é uma atitude ativa não espere que os outros lhe amem ame a eles ame o inimigo não espere que ele se torne amigo para você amar ame a ele enquanto ele é inimigo não espere que a pessoa mude para você amar ame essa pessoa mesmo antes dela mudar como Deus os amou quando nós éramos ainda pecadores a visão que Deus quer do amor para nós não é uma visão dirigida para a ideia de que nós esperamos que o nosso amor seja recíproco o que alguém faça por nós nós não vamos amar porque esperamos receber amor o que Jesus diz é ame tome a iniciativa você deve começar o processo discípulo de Jesus crente em Jesus Cristo seguidor de Jesus cristãos amem o amor no cristianismo não espera pelo outro o amor no cristianismo inicia o processo ele não é consequência da atitude do outro o amor no cristianismo é aquele que estarta o relacionamento é aquele que inicia o relacionamento é aquele que busca não é aquele que espera que o outro venha é assim que Jesus diz olha a minha maneira de entender amor é completamente diferente daquilo que aí está nesse mesmo texto Jesus diz uma outra coisa ele diz olha o meu amor é extra não é extra de supermercado é extra de extraordinário vai além do comum o amor que existe por aí é o amor do pecador amar familiares isso é amor de pecador você não precisa ser crente para amar os seus familiares você não precisa de Jesus para amar os seus filhos você não precisa de Jesus para amar com quem você casa espero que não você não precisa disso deveria ser isso algo natural deveria ser isso algo comum qualquer pessoa por mais pecadora que ela seja ela viva a experiência de amor com alguém por mais crápula que a pessoa seja ela dedica amor a alguém mas isso não lhe torna semelhante a Jesus o amor que Deus quer de nós é o que nos torna semelhante a ele então é um amor extraordinário é o amor que oferece a outra face é o amor que anda segunda milha é o amor que não perdoa três vezes nem sete mas que perdoa continuamente de forma infinita e de forma perfeita é o amor que não se limita a simplesmente estar dimensionado a situações e circunstâncias porque esse amor é um amor que vem da eternidade e deve ser vivido na dimensão da eternidade mesmo no mundo onde o Senhor nos colocou essa é a realidade do amor que Deus espera de nós por isso quando nós falamos de amor como crentes quando expressamos o amor em palavras não é qualquer amor não é qualquer discurso não é qualquer música qualquer poesia a nossa expressão de amor ela é uma expressão de um amor extraordinário que busca afirmar e que busca iniciar aquilo que o mundo não pode fazer por nós por isso que é importante nós entendermos as características daquilo que Jesus espera de nós e aí ele coloca uma outra coisa dentro desse contexto que é bom nós entendermos isso quando Jesus conclui esse sermão nos versos 46 a 49 ele diz uma coisa interessante por que vocês me dizem senhor e senhor no verso 46 e não obedece aquilo que eu falo e aí ele conta uma parábola sobre pessoas que foram construir casas um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia e ele diz que aquele que construiu sobre a rocha vieram as tempestades as dificuldades as críticas os problemas e essa casa permaneceu mas aquele que construiu sobre a areia quando vieram as dificuldades essa casa ruiu e aí ele diz o seguinte estes são aqueles que ouvem a minha palavra mas não as cumprem ou não a cumprem são aqueles que escutam o que eu falo mas não vivem e aí tem um autor inglês um autor americano chamado Mark Tony ele diz o seguinte eu não estou preocupado com o que você não sabe das escrituras a minha preocupação é com o que você sabe e não pratica das escrituras a nossa preocupação muitas vezes está em conhecer mais as escrituras mas a preocupação de Jesus para conosco é que a gente viva aquilo que a gente sabe das escrituras a preocupação de Jesus não é que nós sejamos versados no sentido de domínio completo total das escrituras mas é que a gente viva aquilo que ela diz e que nós sabemos que ela diz que nós conhecemos é por isso que ele diz olha toda lei e os profetas se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo tudo aquilo que você precisa das escrituras está no amor a Deus acima de todas as coisas e no amor ao seu semelhante na medida daquilo que é o amor que você deve ter por você e assim nós devemos viver essa experiência da prática da palavra do amor e aí como é que nós vamos viver isso como é que nós vamos conseguir por isso de uma forma prática verdadeira como isso vai se tornar algo vivencial para nós e antes eu queria dizer para você o seguinte existem duas coisas que eu não queria perder a primeira delas relacionamentos será sempre o que vai determinar o nosso sucesso ou fracasso na vida uma pessoa bem sucedida difere da pessoa mal sucedida pela sua forma de relacionar durante muitos anos aqueles que estudavam administração de empresas estavam preocupados com o QI daqueles que eles contratavam com a sua capacidade intelectual com o seu coeficiente de inteligência e eles descobriram que o grande problema não era esse porque tinham muitas pessoas com grande QI mas que não produziam e eles descobriram que eram precisas pessoas que tivessem uma outra qualidade que é um coeficiente emocional gente que soubesse se relacionar com gente e aí tem um grande problema porque nós temos muitas pessoas extremamente capazes mas que não produzem adequadamente porque não conseguem se relacionar com as pessoas eu vejo muitas vezes isso acontecer toda capacidade é jogada no lixo porque as pessoas não conseguem relacionar-se uns com os outros uma outra coisa dentro disso é que algumas vezes nós partimos da ideia de que há um lugar ou um tipo de vida que eu não sei como chegaram a essa conclusão mas há pessoas que pensam desse modo onde você vai ter um relacionamento com as pessoas que não terá problema e isso não existe diria o padre Quevedo isso não existe não existe esse lugar onde relacionamento não tem problema todo relacionamento tem e terá problema um filósofo chamado Tales ele diz o seguinte a questão não é ter ou não ter problemas e relacionamentos porque isso é certo mas é como sairmos deles se vamos sair inteiros ou pela metade é aí que está o grande problema nós vamos sim passar por eles relacionamentos e problemas vão sempre caminhar juntos mas como nós vamos lidar com os problemas relacionais e como nós vamos lidar com os relacionamentos vai determinar a maneira que vamos viver esta experiência se de forma inteira ou destruídos e aí eu quero colocar para você algumas coisas dentro dessa questão do falar do amor do comunicar amor primeiro lugar cuide do coração tem dois textos aí um no antigo e um no novo testamento que falam da mesma coisa com a mesma intensidade primeiro diz acima de tudo ou seja o que deve ocupar o primeiro lugar aquilo que deve estar no topo das suas preocupações diz ele guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida segundo texto já no novo testamento acima de tudo ou seja em primeiro lugar porém revistam-se do amor que é o elo perfeito os dois textos eles dizem a mesma coisa o cuidado primeiro da nossa vida é com aquilo que nós vamos alimentar o nosso coração é preciso que nós tenhamos cuidado com isso e aí eu quero deixar algumas coisas práticas primeiro procure aquilo que tem de melhor nos outros você quer amar os outros procure descobrir aquilo que ele tem de melhor e aí eu quero fazer um adendo a isso você encontrar coisas boas nas pessoas requer de você esforço convivência tempo não dá pra ser de qualquer modo coisa ruim boia na superfície não sei se você já passou por isso mas você encontra coisas boiando facilmente na superfície tesouro só no fundo do mar tem que mergulhar pra achar alguma coisa coisas preciosas não estão na superfície não estão fáceis não são encontradas de forma simples é preciso dedicação tempo esforço é assim que se descobre o melhor dos outros então se você quer nutrir o seu coração em relação a alguém você quer amar as pessoas comece buscando descobrir o melhor dessas pessoas tem um autor que eu gosto muito evangélico chamado Ricardo Gondin ele diz que encontrar defeitos nas pessoas é uma atitude de mediocridade qualquer medíocre pode fazer isso segundo lugar não limite não limite a vida a buscar aquilo que são as coisas mal feitas busque aquilo que é bem feito e valorize isso valorize aquilo que as pessoas fazem bem e não as coisas que elas fazem mal muitas vezes nós olhamos um boletim do filho e a gente olha lá tem 10 notas se não for o boletim de um certo ser humano que eu conheço um ser humaninho que ele recebia 10 notas vinha com 11 vermelhas mas graças a Deus e ao jiu-jitsu isso mudou na vida dele e aí o que acontece você vê lá tem 10 notas tem 8 boas tem uma raspando na média e uma ruim o seu olho parece que vai direto na ruim e você começa o assunto dizendo tá vendo essa nota que nota é essa quer dizer tem 9 coisas boas mas a gente só olhou pra ruim nós muitas e muitas vezes fazemos isso a gente foca no que não presta a gente vive de levantar de fundo é o pessoal que é seguidor do profeta que pregou para os ossos o vale de ossos secos só quer saber de coisa que fede esses dias eu li acho que foi no nosso livro de 40 dias de amor que fala sobre esse negócio do não sei qual foi o livro sobre o urubu que diz que ele preferia falando sobre coisas críticas ele disse que preferia os urubus aos aos críticos porque os urubus ele só vai quando está morto urubu só destrói quem está morto mas os críticos de plantão ele destrói enquanto a gente está vivo ele quer comer a gente então é preciso que a gente saiba olhar para o que está diante de nós e que é bom encha o seu coração cuide do seu coração para que você viva melhor para que você ame mais para que você possa descobrir aquilo que as pessoas tem de melhor dentro delas uma outra coisa que é importante nós fazermos é falar a verdade sempre com amor é fundamental que a gente fale a verdade mas que a gente fale a verdade com amor o texto de Efésios capítulo 4 verso 15 eu tenho uma versão diferente que diz ao contrário falemos sempre a verdade com amor e crescemos para ser em tudo como Cristo que é o cabeça eu gosto que é de sempre a verdade com amor sempre a verdade mas com amor eu quero dizer a vocês que eu esses dias falando de coisas bem estranhas lendo esse texto eu lembrei de um episódio da minha vida ainda no começo da adolescência eu participei de um acampamento de embaixadores do rei 400 cabeças entre 11 e 16 anos você imagina como é que era o negócio e aí a gente comia pedra se tivesse pedra botasse na frente da gente a gente comia e arrotava depois nessa fase a gente está devorando tudo e aí tínhamos um líder que eu acho que o maior objetivo dele era nos afastar de Jesus de tão duro que ele era a gente começava se não tivesse cuidado a gente ia terminar com ódio de Cristo de tão duro que ele era e ele era muito rígido com a gente aí imagina aquele negócio um monte de adolescentes e juniores comendo e tal e aí uma comida não sei o que é que deu na comida lá não fez muito bem e aí vem um momento de culto quatrocentas cabeças na capela momento de culto alguém com a barriga não muito boa resolve poluir o ambiente e aí entra ele lá na frente e diz quem foi que fez isso ora e aí ele usa esse texto e diz pra gente olha crente que é crente diz sempre a verdade ele jogou quatrocentas crianças direto pro inferno porque ninguém se acusou a minha pergunta sempre foi pra que ele queria aquela informação o que é que ele ia fazer descobrindo quem foi eu não sei qual era o intuito dele eu acho que nas mensageiras do rei não acontece isso de coisa não porque lá o pessoal é educado gente fina isso deve só acontecer nos embaixadores e aí tem que dizer sempre a verdade mas é uma verdade alicerçada naquilo que é o amor não é uma verdade que destrói é uma verdade que edifica a expressão do apóstolo Paulo diz olha cresçamos em tudo não é simplesmente falar a verdade mas é uma verdade que deve fazer crescer não é verdade que deve ser usado como uma metralhadora como um cacetete de policial pra quebrar as pessoas pra machucar as pessoas pra ferir as pessoas a nossa verdade ela tem uma fonte e a fonte é um coração bondoso um coração cheio de amor é possível dizer a verdade e eu quero que você saiba a bíblia é a verdade e tem coisas muito duras na palavra de Deus mas toda ela tem como fundamento o amor de Deus pela minha vida e pela sua é possível sim dizer a verdade e ser extremamente amoroso nós não precisamos anular o amor porque falamos a verdade ao contrário nós devemos enfatizar a verdade porque amamos e não destruir as pessoas terceiro lugar quem fala em amor o amor edifica e é importante que nós saibamos disso o desejo de Deus é que nós estejamos edificando pessoas desejo de Deus não é simplesmente que a gente esteja convivendo com os outros mas edificando vidas e aí eu quero dizer para você o seguinte lá em Efésios capítulo 4 verso 15 depois o verso número 29 verso 15 nós acabamos de ler ao contrário falemos sempre a verdade com amor e cresçamos para ser em tudo como Cristo que é o cabeça no verso 29 diz mas vocês não devem dizer palavras sujas palavrões independente de onde você esteja você não deve dizer tem gente que acha que quando vai para o Maracanã não pode dizer que lá é terra santa lá você pode xingar o Vascaim tranquilo que não vai ser condenado por isso não, em qualquer lugar mesmo mas somente palavras que sejam boas para necessária edificação das pessoas e que levem benefício aos que as ouvem palavras elas devem servir para edificar e a Bíblia ela é muito clara que diz que a palavra tem o poder de trazer a vida e conduzir a morte tem o poder da bênção e da maldição aqueles que vivem a palavra no sentido de tê-la como um ato de amor eles vão edificar aqueles que falam mesmo cheios de conhecimento de sabedoria cheios de informação de argumentos se não tiver amor vai destruir o que permanece é aquilo que é produzido pelo amor de Deus então é preciso que saibamos que nossas palavras elas precisam edificar eu quero contar um episódio que fala sobre essa questão de palavra e tão somente por causa do episódio em si por causa da palavra e não do episódio em si eu quero deixar isso muito claro estávamos eu de férias eu e a Patrícia e o Pedro lá no interior da Argentina num lugar chamado Concórdia no meio do nada num hotel na beira da pista um dia de domingo e aí as comunicações são terríveis os celulares quase não funcionavam e além de ser muito caro então a gente ficava tentando achar um ponto dentro do hotel que tivesse wi-fi mas aí eu recebo uma palavra eu vou matar fulano tomei um susto matar quem isso matar dia de domingo não pode ser na segunda-feira domingo é dia do senhor não pode ser matar dia de domingo e eu fiquei assustado com aquilo liga pra mim aí eu liguei era o Natan eu vou matar eu vou matar falou isso aquilo comigo eu vou matar e eu do lado de cá não você não vai matar não eu vou não não vai não e aí teve uma hora que eu disse pra ele lembre-se eu e a sua mãe amamos muito você aí o fortinho lá de trás o maçaranduba hoje eu tirei pra abusar com ele ele cai em lágrimas começa a chorar aí eu lembro daquele texto lá de provérbios que diz a palavra branda desvia o furor a palavra dura suscita a ira naquele momento a bíblia se cumpriu diante dos meus olhos quando você fala com amor edifica você pode ter toda a razão do mundo se não tem amor você destrói você pode estar certo do começo ao fim mas se não tiver amor o que você falava destruir mas eu estou certo não adianta mas é a verdade não adianta Deus não pediu pra que você fosse simplesmente correto porque isso os pecadores também são e Deus não pediu pra que você tivesse apenas razão porque os pecadores também tem pra você ser semelhante a Jesus ter o amor dele dentro de você você precisa ser extraordinário amar além é aí que faz a diferença entre aquilo que eu digo que edifica e aquilo que eu digo que destrói por fim fale mas tome cuidado com o que você pensa a gente não consegue controlar os nossos pensamentos mas a gente consegue controlar aquilo que a gente guarda destes pensamentos é aquela velha ideia você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça mas você pode impedir que ele faça a mim você pode ter um pensamento que passe pela sua mente e isso não quer necessariamente dizer que vai se transformar em ação mas se esse pensamento ficar ele certamente se transformará em palavras e até mesmo em atitudes então é importante que você fale e aí eu quero deixar alguns outros textos lá de Efésios 4 versos 25 29 e 31 portanto vocês não devem mentir mais ou seja não mintam essa é uma parte a outra parte daquilo que Paulo fala falem sempre a verdade uns com os outros porque todos fazemos parte uns dos outros no mesmo corpo vocês não devem dizer palavras sujas mas somente palavras que sejam boas para a edificação necessária ou seja não só devem deixar de dizer o que não presta mas devem dizer o que presta mas somente palavras que sejam boas para a necessária edificação das pessoas e que elevem benefício aos que as ouvem deixem de lado toda a amargura a raiva e a ira não gritem ou seja não façam isso com os outros e nem falem mal deles afaste-se de todo tipo de maldade o texto ele coloca aquilo que não deve ser feito mas ele diz aquilo que deve ser feito aquilo que deve ser evitado mas aquilo que deve ser praticado e aí eu quero dizer para ti o seguinte algumas vezes nós temos essa má compreensão de que simplesmente não falando está tudo bem não, não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que nós devemos falar mas que nós devemos falar em amor a Bíblia diz que nós devemos falar mas que nós não deveríamos usar a amargura a ira a raiva como fundamento da nossa palavra e muito menos a gritaria a Bíblia diz que nós devemos falar mas não usar da mentira e sim dizer a verdade a Bíblia não diz para nós não falarmos a Bíblia diz para falarmos o amor ele é positivo no cristianismo ele interfere ele age a Bíblia não está pedindo para a gente simplesmente calar-se não faça errado não faça o certo fale e aí eu quero dizer para você primeiros casados homens principalmente nós nós temos uma séria dificuldade com as palavras em falar falar dos nossos sentimentos falar das nossas expectativas as mulheres muitas vezes reclamam de nós porque a gente não fala elas tem que adivinhar o que passa na nossa cabeça já diz alguém que elas falam mais porque elas querem ouvir alguma coisa então elas tem que falar mais para ver se a gente se motiva e começa a falar e é importante que a gente esteja fazendo isso aprendendo a falar como homens a gente tem uma dificuldade tremenda de expressar sentimentos achamos que isso é uma coisa de fraqueza achamos que isso é uma coisa de mulher feminina mas aprender a expressar sentimentos vai marcar a vida do outro porque a gente vai falar em amor e vai fazer o nosso coração transbordar em amor e aí tem uma outra coisa que é bom a gente lembrar sabe o que a bíblia diz Deus vê o coração e aí é bom que a gente saiba somente Deus vê o coração ninguém mais vê o coração então é preciso que a gente expresse com palavras aquilo que temos no nosso coração porque senão o outro não vai saber e aí surge um negócio chamado que é terrível que é a ideia que nós temos acerca daquilo que o outro está pensando esse negócio é perigoso demais as famosas conjecturas acerca do pensamento alheio o que é que ele está pensando olha aquela cara naquela olha a fisionomia tem alguma coisa de estranho naquilo ali ou então começa aquelas palavras porque não há abertura completa total não se fala com o coração o que é que você quer dizer com isso porque não se fala a verdade inteiramente com o coração nós precisamos falar com o coração a verdade do amor de Deus que está em nós nós precisamos aprender a revelar isso nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos e a externá-los nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e juntar juntar isso lidar as palavras com as emoções e fazer com que elas se concatenem se juntem se unam para produzir o resultado daquilo que Deus espera de nós palavras em amor é fundamental que estas coisas estejam acontecendo porque não adianta o outro saber ou você achar que o outro sabe o outro quer ouvir ou melhor o outro precisa ouvir o outro precisa ouvir que você ama o outro precisa ouvir aquilo que são as afeições os sentimentos as emoções que existem dentro do seu coração o outro precisa disso então não é apenas saber ou achar que o outro sabe é preciso ouvir palavras afirmativas palavras de gratidão palavras bondosas criam grande legado no coração daqueles que ouvem produzem personalidades extremamente saudáveis e eu quero dizer para você algumas coisas que nós temos lido e temos visto que grande parte aproximadamente 70% das pessoas que hoje estão se tratando nos consultores psicológicos tem problemas oriundos e relacionamentos ruins produzidos na infância com pessoas ou com parentes ou seus pais gente que nunca ouviu eu te amo gente que nunca ouviu parabéns gente que nunca ouviu muito obrigado gente que nunca ouviu por favor tem filhos que nunca ouviram dos pais um por favor esposas e esposos que nunca ouviram um por favor nós precisamos ter cuidado porque Deus quer que a gente fale em amor viva isso de forma intenso eu queria desafiar você a fazer algumas coisas primeira delas fale aprenda a falar eu quero dizer pra vocês que é difícil eu levei quase 20 anos pra começar a falar dos meus sentimentos pra Patrícia até então ela ficava achando o que eu pensava 20 anos não ri não que o negócio é feio 20 anos eu fiz muito mal a ela eu levei muito tempo pra aprender a dizer aos meus filhos eu te amo muito tempo hoje a gente brinca de dizer eu te amo mas eu levei muito tempo pra aprender a dizer isso então eu quero desafiar a você fale segundo lugar encha o seu coração de coisas boas encha o seu coração de coisas boas e tem uma coisa que é muito boa de encher o coração palavra de Deus guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti se você não quer pecar contra Deus e contra o próximo encha o seu coração da palavra de Deus terceiro lugar procure o melhor deixe de ser um caçador de defeitos deixe de ser um buscador de problemas desligue o GPS das dificuldades só quer achar o que não presta comece a ver virtudes e você vai descobrir que tem muita gente que você acha ruim que são pessoas maravilhosas decida por amar vamos viver o amor em palavras em atitudes em sentimentos em emoções vamos viver o amor se você não tem posto isso em prática ainda eu quero te desafiar a fazer isso estamos na nossa terceira semana temos mais quatro semanas pela frente eu queria te desafiar a fazer isso compra o livro tenha abençoado muitas lições do pastor Tom Rolady tem sido muito especial para o meu coração ouvir aquilo que ele tem ensinado muito especial compre o livro eu sei que vai lhe fazer muito bem aprender essas lições procure um pequeno grupo para compartilhar das coisas que você tem aprendido o amor ele não pode ser retido o amor não pode parar em você ele tem que continuar a partir de você o amor não é alguma coisa que se guarda o amor é alguma coisa que se compartilha tem que ser compartilhada outra coisa a gente precisa conhecer mais disso vem estar conosco todos os domingos a gente vai aprender um pouco mais sobre isso a cada domingo a gente vai abrir um pouco mais da palavra de Deus das experiências de Jesus dos ensinamentos de Jesus e colocar isso dentro da nossa vida vem aprender um pouco mais sobre amor vai lhe fazer muito bem porque tem me feito muito bem muito, muito bem amém? vamos orar? Deus, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de viver a Tua Palavra Senhor e de viver aquilo que ela nos ensina e de poder descobrirmos que o Senhor quer mais de nós o Senhor não quer que sejamos mais um sobre a face da terra o Senhor quer que nós sejamos semelhantes a Jesus o Senhor quer que a gente venha impactar esse mundo com o amor que o Senhor derramou em nós Deus, a gente precisa proclamar esse amor viver esse amor praticar esse amor isso só é possível se o Teu Espírito de amor estiver nos guiando e nos dirigindo porque senão a gente vai continuar sempre criando barreiras destruindo pessoas colocando dificuldades Deus, nós precisamos viver essa experiência do amor Pai, cuida da gente cuida do nosso coração quantas e quantas vezes a gente se permite encher de ira e raiva e rancor quantas vezes a gente tem feito do nosso coração um sepulcro caiado tão bonito por fora mas cheio de coisas podres por dentro limpa-nos a Deus purifica-nos o Senhor nos prometeu fazer isso e o Senhor tem poder para fazer nós queremos isso Deus queremos um coração puro um espírito reto e um coração cheio do Teu amor para compartilhar com aqueles que o Senhor nos dá oportunidade de fazer Deus tira nos da prática da atitude da ação e visa tão somente realizar coisas e conduz no Senhor há atitudes práticas e palavras que demonstrem amor pelas pessoas ó Deus há limites que parecem transponíveis para nós há pessoas que nós já dissemos a nós mesmos a este eu não vou amar e algumas vezes nós dissemos a estes eu não posso amar mas nós temos um Deus que é o Deus impossível dentro de nós que até aqueles que não querem nos amar que decidiram ser nossos inimigos o Senhor pode nos fazer amá-los e desejar o bem a eles ó Deus faz isso conosco faz isso em nós faz isso através de nós precisamos Deus esse mundo carece do teu amor e a gente está cheio de pseudos cristãos que esqueceram que a essência do cristianismo é te amar e amar o próximo lembra-nos disso para que possamos viver plenamente aquilo que o Senhor deseja em nome de Jesus que nós oramos amém é te amar tchau 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2